Olha, eu sei que muitos de vocês vão olhar pra esse vídeo aqui e vão achar que isso aqui é um gafanhoto Mas cara, não é um gafanhoto Esse bicho aqui na verdade é um tipo de esperança, aquela bem verdinha que tem aqui no Brasil E que a maioria é super inofensiva e tão bonitinha Só que o cara dessa espécie aqui não é muito bonitinho não, olha o tamanho da mandíbula desse bicho Mas calma que por mais assustador que esse bicho pareça, essa mandíbula aqui só serve pra comer mato Mas é óbvio que se você meter o dedo ali, você vai tomar um mordidão Mas naturalmente, biologicamente falando, essa mandíbula é feita pra esse animal comer mato, apenas isso E como essa espécie tem essa mandíbula muito desenvolvida, provavelmente na natureza esses animais comem vegetações bem rígidas, né? Plantas bem duras Então eles precisam dessa mandíbula muito forte pra conseguir partir essas plantas e comer Mas na moral, que dá um medinho, dá Mas na moral, que dá um medinho, dá um medinho, dá um medinho, dá um medinho, dá um medinho